Quanto é o ideal para investir nos anúncios pagos para um leigo? O importante é você pensar o seguinte, se você não sabe, o Facebook, eu falo Facebook porque através do Facebook você faz anúncio no Instagram, você tem que entender que você pode perder muito dinheiro, você pode atrair muito cliente se você souber, você pode segmentar de uma maneira muito legal, se você não souber, você vai perder dinheiro. Então, para começar, você pode começar até com R$1 por dia. Para começar, para você sentir, começa com um valor pequeno, começa com, de repente, R$2 por dia, sabe? Faz uma postagem, eu acho sempre legal fazer uma postagem por 7 dias, durante 7 dias é legal para você testar, mais ou menos, eu acho que às vezes você não vai conseguir ter uma métrica bacana, então faz ali por 7 dias, coloca, de repente, R$2 por dia, isso vai dar R$14 no anúncio total da semana. Então, eu acho que isso é super importante, você ir aos poucos, ir sentindo, e se você gostar disso, buscar conhecer melhor essa ferramenta, porque é algo muito bacana, só que se você não sabe mexer, você vai perder muito dinheiro, com certeza.